Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o vossa irmão Valclemar Eu quero filmar aqui um local, estou indo para o monte agora para oração E quero mostrar aqui para vocês um local, que é esse local aqui Aqui é onde se faz caminhada aqui em Itatiba, São Paulo está de noite, não dá para ver direito Mas aqui tem um local que faz caminhada e a rua fica aqui E justamente nesse local aqui, você vê a rua, justamente aqui eu e meu filho andando de bicicleta aqui E logo ali, vou mostrar para vocês, está vendo a luz do porte, acima da luz do porte Ali, naquele escuro ali, tem um porte ali, exatamente o porte aqui Eu vi como que um sinal caindo no céu E esse sinal, ele parecia aquelas estrelas que riscam no céu à noite, quando a gente está olhando o céu Só que, isso foi muito rápido, questão de segundo, aí meu filho viu Nós paremos aqui de bicicleta, né, paremos aqui E ficamos olhando aquele sinal que estava caindo ali do alto do céu, ali do espaço Aqui, né, está difícil de explicar E eu achei que era uma estrela, mas estava muito baixo E esse clarão, ele se mexia como se fosse semelhante a um anjo caindo E depois ele sumia, aparecia em outro lugar, depois sumia e eu não via mais, nem meu filho via mais E nós dois vimos isso, isso foi interessante Então, eu queria comentar esse fato aqui para vocês, né Porque, deu a entender, quando a Bíblia diz a respeito de Daniel, ali no capítulo 11 Que quando ele estava orando, 21 dias orando, né, na presença de Deus E o príncipe do rei da Pérsia se colocou Nós entendemos ali naquela passagem Que o príncipe do rei da Pérsia são os principados, né E potestades E se colocou combatendo, segurando Para que os anjos de Deus não chegassem Não chegassem ali até ele, né Então, dá para entender que, enquanto nós estamos aí caminhando Enquanto nós estamos aí, muitas vezes, no nosso lazer, no nosso lar, no nosso aconchego O Senhor Jesus está cuidando de nós, né Então, fica aí essa palavra, essa visão Essa visão que eu tive, eu e meu filho, não foi só eu que vi Para você, né É, vou entender Que eram os anjos guerreando Porque, essa luz que caía Ela, aliás, descia do céu Do espaço, assim, próximo Ela se mexia semelhante a um anjo E aí, ele equilibrava de novo, voava Não via asa Só via aquele clarão branco Então, está aí Não ficamos com medo, não sentimos arrepio Porque o interessante é que Quando é um ser de Deus Você se sente seguro Se sente bem Você se sente amável Você se sente que o Senhor Jesus está com misericórdia de você Agora, quando é um ser maligno Diabólico Diabólico, um anjo caído Você se sente mal Você se sente apavorado Se sente desprotegido Então, nessa visão A gente se sentiu bem Meu filho olhou para mim E disse Você viu, pai? Falei, vi Sim, filho E para mim era uma estrela caindo Essas estrelas que riscam o céu Que a gente fala Estrela caindo, né Mas, na verdade Esse clarão Ele se mexia E depois ele Se equilibrou E saiu Sumiu Apareceu mais na frente Sumiu de novo E aí eu não vi mais Amém? Deus abençoe Estamos na época aí de orar Vou para a oração agora Daqui a pouco vou estar postando o vídeo aí da oração Se inscreva no canal Deixe o seu like Se você não é inscrito ainda Compartilhe E Deixe aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Graças a Deus Amém 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 Amém